Música Vim dizer pra você que encontrei a Real Fantasia Vim dizer pra você que encontrei a Real Fantasia Vim dizer pra você que encontrei a Real Fantasia Você deu água na boca Água na boca Água na boca Vou ficar com você Água na boca Água na boca Água na boca Essa dia é você Moro No país tropical Ameçoado por Deus E bonito tornar a beleza Que beleza Eu me preferi Tem carnaval Eu tenho um bisco e um violão Eu sofri e desfalei O ritmo me consome Viver meu hábito homem Não pare de bailar Use a sensualidade Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando E a galera diz Mamãe vai crescer Essa menina não é capaz De botar um pião pra rolar Essa menina não é capaz De botar um pião pra rolar Me vai Nas sessões E reforzelf E mor急 For o ladinho O avião De lá Então É só você e eu Ó meu Deus É só você e eu 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 Eu quero ver você A coreã Se você quiser pode dançar Maravilha, maravilha Vai no balanço, eu tô dançando gostosinho Maravilha, maravilha Se você quiser pode dançar Maravilha, maravilha Vai pro balanço, o tempo tá passando em gostosinho Pode a tira, pode a tira, pode a tira Até o chão, vai Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Vem cima, vem cima, vem cima, vem cima Joga pra cima, pra cima, vai A dança é só, a dança é boa Entre na onda não fica à toa Não fica à toa Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Revolou bem no ziriquitum Revolou bem no ziriquitum pra lançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra de samba O pé faz assim, mãozinha pro alto Balançou o pescoço pra lá e pra cá Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum 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 Ziriquitum